A sobremesa que não pode faltar no Natal. Já clica no curtir e comenta se gostou da receita. Em uma tigela média, comece adicionando 120 ml de água quente. Em seguida, acrescente um pacotinho de 25 gramas de gelatina sabor morango. E misture até dissolver. Quando isso acontecer, acrescente 120 ml de água gelada e misture mais um pouco. Depois, passe a gelatina para um refratário pequeno. Leve para a geladeira e deixe gelar até ficar firme. Enquanto isso, em uma tigela média, acrescente meia caixinha de 395 gramas de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e misture até homogenizar. Depois, acrescente 150 ml de leite em temperatura ambiente, 1 pacote de 12 gramas de gelatina sem sabor hidratada conforme a instrução da embalagem. E misture mais uma vez até homogenizar. Esse é o ponto ideal. Agora, com a gelatina que preparamos já firme, corte em tiras. Depois, corte em cubos e solte todos eles assim como estou fazendo. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Após ter feito isso, passe a gelatina para um refratário médio. A medida desse meu refratário é de 1 litro e 600 ml. Em seguida, acrescente o creme que preparamos. Leve para a geladeira e deixe gelar por pelo menos uma hora. Enquanto isso, em uma panela média, acrescente uma caixinha de 395 gramas de leite condensado, duas caixinhas de 200 gramas cada de creme de leite, uma colher de chá de essência de baunilha. Acenda o fogo em potência média para baixa e misture tudo até ganhar consistência. Você já tem o nosso aplicativo Aquela Receita aí no seu celular? Ele já está disponível para ser baixado. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui nos comentários. Corre lá e já coloca para baixar. Esse é o ponto ideal. Apague o fogo e deixe o creme esfriar um pouco. Quando isso acontecer, acrescente 100 ml de chantilly, misture tudo até homogenizar e reserve. Agora, com a sobremesa gelada, acrescente 300 gramas de morango cortados ao meio nas laterais da travessa, assim como estou fazendo. Depois, acrescente o creme que preparamos. Decore com raspas de chocolate branco e morango a gosto. Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então, já clica no botão compartilhar e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Para você, não vai custar nada. E para nós, vai fazer toda a diferença. Leve para a geladeira e deixe gelar por pelo menos 6 horas ou de um dia para o outro. Aquela receita já está pronta. Você pode se servir e se deliciar. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Agora, eu vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixaram o nome da sua cidade. E te agradecer por ter compartilhado essa receita. Até a próxima receita. Tchau! Tchau!